Nesse seu regresso, para o seu regresso, nesse jogo contra a Ponte Preta, fisicamente bem, cabeça boa, pronto para cobrar aquelas faltas que você estava cobrando ali, fazer o gol da vitória? Espero que sim, né? Deus queira, porque esses dias afastados serviu muito para me refletir sobre algumas situações, alguns erros que eu vinha cometendo e trabalhei bastante. Então, estou me sentindo bem, tanto clinicamente, né? Eu não sinto mais nenhuma dor no joelho e fisicamente também, eu trabalhei bem e psicologicamente eu acho que estou num momento bom e espero poder ajudar a equipe nesse jogo difícil aí, vai ser no sábado contra a Ponte Preta. Qual foi a maior reflexão que você teve para refazer, para dar uma repaginada na tua vida como jogador aqui no esporte? Ah, eu acho que nos últimos jogos, né? Eu não via bem, errando muitas bolas fáceis e então o que me fez pensar mais foi nesse fator aí, né? Para poder melhorar tecnicamente, porque eu não preciso mostrar mais nada para ninguém, todo mundo já conhece o Marcelinho Paraíba, sabe? Na minha capacidade, logo eu posso render para a equipe dentro de campo, mas infelizmente nos últimos jogos eu não estava bem e esses dias aí se viu para isso, né? Para mim pensar e ver onde eu estava errando e treinando esses dias afastado aí, serviu para aprimorar um pouco e eu tenho certeza que no sábado eu vou fazer uma boa partida. Marcelinho, conversando com um torcedor, ele observou que você achava diferente. Você acha que está jogando diferente, vai entrar de uma forma diferente no sábado? É o que eu falei agora, né? Eu pensei muito, porque você quando alguma coisa na sua vida não vem bem, você tem que parar para pensar e ver o que está se atrapalhando e foi isso que eu fiz. Então, eu me cuidei, principalmente quando eu estava sentindo no joelho, procurei fazer fisioterapia, tratar e quando deu para ir para o campo, procurei treinar fisicamente forte e acredito que tecnicamente eu melhorei muito, porque também comecei a pensar em algumas situações e procurar jogar simples, o mais fácil possível. Agora, a vontade não vai faltar para o Marcelinho fazer uma boa partida e se Deus quiser voltar a receber a prosa aí da torcida do esporte. Eu fazia um 3-6-1, te sobreencarregava muito esse esquema agora com dois volantes e você e mais aí o Naldinho ali, dá um pouco mais de tranquilidade para que você possa trabalhar exatamente na faixa de campo que você gosta e que você rende mais? Eu acho que, independente do esquema tático, o mais importante é que o Mazola está me dando mais liberdade, não para poder correr o campo todo, mas para me posicionar em um setor onde eu estou acostumado a jogar mais, que é ali no meio de campo, próximo aos dois atacantes e próximo também do gol do adversário. Porque não adianta eu também querer ficar voltando para defender lá atrás e depois na hora que a gente tiver a bola eu não ter força para criar jogadas nem fazer gol. Então ele está me dando a tranquilidade porque a gente está jogando com a Milton, tem o Daniel que é jogador que marca bem ali, tem a entrada aí do Naldinho, jogadores que pode no setor defensivo ali ajudar. Então ele pede para que eu possa me empalpar um pouquinho e voltar muito atrás ali e ficar mais na frente para quando eu pegar a bola eu ter força para criar jogada e se Deus quiser, jogando dessa função aí eu tenho a crescer e ajudar muito o esporte. Com isso você tem mais fôlego, pelo que você disse, você será exatamente mais o homem criador. O Naldinho é que fica voltando para pegar a bola e só, está aqui, arma aí do jeito que você sabe, é assim? Ah, sem dúvida, é assim que ele quer que eu jogue, né? Para mim, dali do meio de campo para frente, ter força para criar, para municiar ali os nossos atacantes, que é o Danielzinho, né? O Bruno, se for entrar jogando, não sei, a escalação ainda da equipe, mas... O Naldinho também tem liberdade de criar ali no meio de campo, se chegar para o segundo meio campo na equipe, lá na frente, mas ele já tem uma característica de voltar mais, de marcar, então isso dá uma liberdade para que eu não precise voltar tanto e quando nós pegar a bola eu tenho força aí para criar. Ô Marcelinho, a Porta Preta vai, ela está poupando quatro jogadores, por causa de um clássico eles vão ter com o Guarani na próxima rodada. Eles estão valorizando demais esse clássico e desvalorizando esse jogo com o Porta? Eu acredito que eles estão poupando mais porque eles criaram uma gordurinha, né? Estão com 20 pontos hoje, eu duvidava ele poupar esses jogadores se eles tivessem ali com 12, 13 pontos na tabela, então eu acho que eles estão poupando, mas isso aí não diminui a responsabilidade nossa, nossa, até porque os jogadores que vão substituir os titulares com certeza vão dar o máximo porque eles querem também uma oportunidade de jogar bem e conquistar uma vaga de titular na equipe porque eu acredito que nenhum jogador se satisfaz com um banco de reserva, então esses jogadores que vão entrar de titular contra nós com certeza vão querer dar o seu melhor e isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Obrigado.